trabalho. Juntamente com a FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, o Instituto de Engenharia do Paraná e o SINCEPOT, Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Paraná, o CREA Paraná coordenou o desenvolvimento do PELP 2020, Plano Estadual de Logística e Transporte do Estado do Paraná, diagnosticando as principais demandas paranaenses com relação aos modais de transporte e soluções viáveis a curto e a médio prazo. Na atual gestão do CREA, foi ainda articulado um modelo inédito no Brasil de fiscalização de obras públicas, fruto de uma parceria realizada desde 2006 com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Essa parceria resultou no aprimoramento, Sr. Presidente, da gestão e do controle das obras públicas, evitando o gasto desnecessário e o desperdício de recursos públicos. O Projeto Básico de Engenharia e a RT de Orçamento, Projeto e Orçamento, itens extremamente essenciais para o sucesso da obra pública. A boa gestão precisa ser exercida e aproveitada para o bem de todos, de forma que o conhecimento técnico de todos os profissionais envolvidos em qualquer processo retorne à população na forma de crescimento. Nesse contexto, se insere a engenharia. Afinal, precisamos da capacidade desses profissionais em colocar com a inovação tecnológica e com o valor que adicionam à produção para que possamos, juntos, gerar mais oportunidades de emprego e à maior renda para a população brasileira. No momento em que nosso país cresce cada vez mais no cenário internacional, parece essencial estarmos atentos à melhor gestão dos nossos recursos financeiros, inclusive recursos humanos para a construção de um futuro ainda melhor. E o meu pronunciamento, nesta tarde, na tribuna do Senado Federal, é o reconhecimento da importância dos engenheiros brasileiros, dos agrônomos brasileiros e dos arquitetos brasileiros neste processo.